Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como eu faço para render o meu iogurte natural. E depois eu vou fazer um sacolé de morango com baixa caloria. Então aqui eu tenho um potinho de iogurte natural. Você pode usar o integral ou desnatado. Três colheres de sopa de leite em pó, a mesma coisa integral ou desnatado. E um litro de leite, também integral ou desnatado, que vocês podem usar. Eu vou levar esse leite para aquecer. Enquanto o meu leite vai esquentar, ele não precisa ferver. Eu vou colocar o iogurte aqui nessa vasilha. Ele é bem firme. O leite em pó é opcional, só que ele vai dar uma consistência melhor no seu iogurte. Mas se você não tiver o leite em pó, quiser fazer, basta ter o seu leite e o potinho de iogurte. Misturo bem. Então, gente, meu leite já está quente. É só acrescentar aqui. É o misturo. E agora que eu misturei, eu vou tampar. Essa tampa não é daqui dessa vasilha. Vou deixar um... Não preciso vedar ela, não. Mas como não é, também eu posso... Tapar que ela não vai estar vedada. Você pode deixar assim um pouquinho aberto. Entre aberto. Ia deixar 24 horas assim. Local quentinho, paradinho. De um dia para o outro. Estou fazendo à noite. Amanhã eu vou mostrar a consistência desse iogurte para vocês. E que vocês vão poder usar em qualquer preparação. Meu iogurte já descansou 24 horas. Ele fica com uns pedacinhos. Não está muito grosso. Porque eu usei desnatado. Se eu tivesse usado o integral, ficaria um pouco mais consistente. E a partir desse iogurte natural, eu vou fazer o meu sacolé de iogurte. Vou mostrar para vocês que ficam uns pedacinhos. Está vendo? Eu vou bater. O bom é que rende. Vou usar uma coisinha que todo mundo tem em casa. Todo mundo que usa adoçante. Que é esse adoçante líquido aqui. Vou colocar uma colher de chá no meu iogurte. Só que eu vou provar ainda para ver se vai ficar legal essa uma colher de chá. E vou falar para vocês. Vou acrescentar também uma colher de chá. De baunilha. Estou usando a baunilha branca. Mas pode ser a escura também. Uma colher de sopa de liga neutra. Para poder dar cremosidade. Evitar os cristais de gelo. E vou bater por 3 minutos mais ou menos. Isso aqui, gente. É como se fosse uma geleia de morango. Ela está bem grossa. Eu fiz também com adoçante. Eu já ensinei no canal a fazer com açúcar. É só você seguir a proporção e fazer com adoçante. Não zero cal. É xilitol, estévia, sucralose. Aquele que vai ao fogo. E eu vou colocar aqui no meu iogurte. E vou dar uma batida de leve. Eu tirei parte do meu preparo. Porque começa a escorrer pelo liquidificador. Suja tudo. Aí eu tenho que tirar um pouco. Então não dá. É só bater um pouquinho. E essa gelé de morango você faz com uma caixa só. Não é para ficar o iogurte vermelhão, não. Eu quero pedacinhos de morango ainda. Eu vou colocar mais meia colher de chá do zero cal. Então, gente. Eu dividi o meu iogurte aqui. E vou colocar uma gotinha de corante vermelho. Pode ser o rosa também. O vermelho já estava aqui em cima. Uma gotinha só. Para poder dar uma cor mais atrativa. E vou deixar o outro branco. Aí vocês vão poder ver e escolher o que acharem melhor. Eu vou usar esse saquinho. E vou colocar 150 ml. No meu sacolher. Esse sacolher você também pode fazer com açúcar. Eu quis passar uma versão menos calórica. Para vocês. Zero açúcar. Uma outra proposta. Então, gente. Aqui está. O meu sacolher sem. O corante. Ele fica branquinho. Mas tem uns. As sementinhas do morango aparecendo. E tem. O rosinha. Que, na minha opinião. Como a indústria também coloca. Esse aqui. Tem um. É mais atrativo. Atrai mais consumidor. Você comprar um iogurte. De morango. Rosinha. Então. O rendimento dessa receita. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Se vocês gostaram. Dê o seu like. Se inscreva no canal. E sigam minhas redes sociais. Beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.